A população brasileira, vocês estão vendo que o preço da gasolina aumentou? Aqui em Brasília, eu vou fazer duas, seis e vinte. Já estão falando que já tem estágio, está chegando a sete reais. Coloca nos comentários aí, quanto está o preço da gasolina na sua cidade. Mas eu queria mostrar para vocês também, essa postagem do ministro atual, Fernando Haddad, que ele fez em dois mil e vinte e um. Olha a postagem. Olha, nessa época, é bom lembrar que a gente estava em pandemia, o mundo inteiro estava em pandemia. E gasolina nessa época estava chegando a quase sete reais. Mas eu queria mostrar para vocês que eu fiz um vídeo, 31 de dezembro de 2022, no último dia do governo do ex-presidente Bolsonaro, e eu vou mostrar para vocês quanto estava o preço da gasolina. Mostra aí. Última semana do ano, e vou fazer a questão de mostrar o preço da gasolina para vocês. Foca aí. Estão vendo aí? Vamos voltar aqui o ano que vem para ver se vai estar o mesmo preço. Vocês viram o preço? R$ 4,79. Vocês viram o preço da gasolina? Nesse último dia do governo Bolsonaro, chegou na casa dos quatro. Olha como é que já estava. Na casa dos seis. Mas o que precisa para reduzir o preço da gasolina? Aí eu faço essa pergunta para o atual ministro da Economia, o Fernando Haddad. Fernando Haddad, vocês falaram tanto para reduzir o preço da gasolina, tinha que mudar a política de preço da Petrobras. Vocês já fizeram isso e não adiantou nada. Porque, olha, só está aumentando. Eu vou te dar uma sugestão. Para de aumentar imposto. Que tal reduzir os impostos e começar a reduzir essa máquina que está inchada? Então eu não vou falar para você que já merece dois impeachment. Eu vou falar para você o seguinte. Pede para sair, você não consegue reduzir o preço da gasolina? Então eu quero dizer para quem está em casa, vai pagar mais caro pelo gás, que vai pagar mais caro pela comida, pela gasolina, por tudo desse governo que aumenta, que o culpado tem nome e sobrenome. Luiz Inácio Lula da Silva. Mas faça o L com gosto, vocês. E o povo, ó, sei lá. Senhor presidente, hoje eu achei que a tribuna de lá da esquerda ia estar pererecando com os discursos do PT contra o aumento do combustível e do gás. Mas o que a gente vê? Silêncio absoluto. Vazio. Ninguém fala nada sobre o aumento. É uma vergonha. O presidente Lula falou durante a campanha presidencial dentre tantas mentiras. Todos vão lembrar que iria abrasileirar o preço dos combustíveis. Lutar para abrasileirar os preços dos combustíveis é um compromisso do PT. Todo mundo lembra? Foi mais uma mentira do Lulóquio. Mas ninguém imaginava que isso ia trazer peso maior no bolso do consumidor. Vamos a alguns números. Com o aumento de hoje, a gasolina, senhor presidente, no último ano aumentou, pasmem, na preço das distribuidoras, 20%. Em 2000... Olha, vou dar data aqui, ó. 16 de agosto de 2023, a gasolina, que acabara de sofrer um aumento de 16%, era vendida a R$ 2,52. Hoje, com o novo aumento, passou dos R$ 3,00. Ou seja, quase 20% de aumento. Aí você pensa, colega Osmar Terra, não marcou. Mas deve ter aumentado o preço do petróleo, que, para quem não sabe, é matéria-prima da gasolina. Aí fui no mercado internacional. Dia 16 de agosto de 2023, estava 84 dólares. Dia 9 de agosto de 2024, 84 dólares. Ou seja, não aumentou nada. Mas marcou. Por que que, então, aumentou o preço da gasolina, do gás no Brasil? Porque existe uma coisa chamada dólar. As commodities são cotadas em dólar. E a desvalorização da nossa moeda, provocada pelo inconsequente ministro da Fazenda, que só pensa em aumentar impostos. E pelo verborrágico presidente da República, que fala M, o tempo inteiro, levou a cotação da nossa moeda a perder 10% do seu valor. Amarcou, mas isso deve ter acontecido no mundo. Não! Temos aqui as moedas. A rúpia indiana não ganhou nem perdeu valor. O RAND, da África do Sul, se valorizou perante o dólar 1%. O rublo russo, de um país que está em guerra, se valorizou perante o dólar. E o euro se desvalorizou somente 2%. Nós foi mais de 10% a desvalorização. Então, quero dizer para quem está em casa, vai pagar mais caro pelo gás, que vai pagar mais caro pela comida, pela gasolina, por tudo desse governo que aumenta, que o culpado tem nome e sobrenome. Luiz Inácio Lula da Silva. Mas faça o L com gosto, vocês. Que o povo, ó, se lasca. Obrigado, senhor presidente. É muito triste o que eu vou falar nesse vídeo, mas a gente tem que ser realista. O governo da esquerda, do PT, do Lula, vai dar o maior golpe ao povo brasileiro essa semana. No final do ano passado, no apagar das luzes, antes do recesso de final de ano, no dia 20 de dezembro, o governo, comprando base, comprando votos, conseguiu aprovar a pior reforma tributária da história da humanidade, colocando o Brasil como o país com o maior imposto do mundo. Muitas pessoas ainda não perceberam isso, porque esses impostos ainda não foram implementados. Por quê? Porque falta votar a regulamentação dessa reforma tributária. Então são dois momentos. No primeiro momento, eles aprovam o projeto de lei do governo para colocar o Brasil como o maior imposto do mundo. Você, brasileiro, que votou ou que não votou no Lula, você vai ser o maior pagador de impostos do mundo. Porque, obviamente, tem que sustentar toda essa roubalheira do governo do PT, tem que sustentar os irmãos Batista, tem que sustentar a Rede Globo, tem que sustentar a Lei Roné. Vamos lá. E essa semana, o governo já comprou os votos. Infelizmente, eu tenho que te falar que a regulamentação da reforma tributária vai ser aprovada. Ele já comprou os votos, os deputados ali que se vendem já emitiram o boleto. E nós vamos aprovar essa semana a Toque de Caixa, um projeto que vai acabar com a vida de muitos brasileiros. Eu vou te mostrar rapidamente os pontos mais grotescos disso daqui. Só para você ter uma ideia, você que paga plano de saúde, Você que paga plano de saúde vai ter um aumento de 30% na sua parcela, na sua mensalidade. Então, se você paga 500 reais de plano de saúde, vai pagar 650. Isso vai fazer com que muitas pessoas deixem de ter plano de saúde e passem a usar o sistema público de saúde. O que já não consegue suportar a demanda, vai piorar ainda mais. Motoristas de aplicativo. Lula vai taxar você em 26,5%. A cada 100 reais que você ganhar, 26 reais vai para o bolso do ladrão. Nós vamos ter agora o tal do imposto do pecado. Carros, carros elétricos, cerveja, carne terão taxas maiores. Ou seja, lembra da história da cervejinha e da picanha no final de semana? Acabou. Permanentemente acabou essa história. Porque agora também você vai pagar o imposto cada vez mais alto. Só para você ter uma ideia, a água mineral vai ter uma taxa de 31%. Água de coco vai aumentar 34%. O agro vai ser completamente impactado. Ou seja, todos os alimentos vão ficar mais caros, até mesmo aqueles que foram isentos da cesta básica. Eles podem estar sendo isentos no final. Mas toda a cadeia de produção desses alimentos sofrerão taxas, sofrerão mais impostos. Encarecendo tudo. Tudo vai ficar mais caro. Essa é a verdade. Mesmo aqueles que eles dão isenção de 60%, eram antes produtos que eram taxados em 3, 4%. Agora vão para 10%. Porque é uma redução de 60% em cima de 27%. Infelizmente vai passar. Só para você ter uma ideia, o relatório final foi publicado ontem. A gente teve acesso a ele ontem. São mais de 160 páginas que foram entregues. E aí, o impacto disso, eles fizeram muito bem calculado. Eles fizeram para que um pacto disso seja gradual ao longo de 10 anos. Ou seja, não vai ter um impacto imediato que cause uma rejeição nesse governo atual. O impacto disso vai ser longo e duradouro. Vai ser gradual. Então daqui a 10 anos, você que come carne picanha ou carne nobre, não vai comer mais. Você que bebe cerveja no seu final de semana, provavelmente vai ter que parar de beber cerveja. Você que paga para você e sua família, para os seus filhos, plano de saúde, vai ter que escolher uma pessoa só, ou talvez nenhuma, da sua família para poder ter plano de saúde. Tudo. Mas combustível vai ficar mais caro. Eu fiquei impressionado como que o governo consegue comprar votos para tudo vai ficar mais caro. E os impostos serão tão altos que vai diminuir ainda mais o investimento externo. As pessoas que têm dinheiro aqui vão tirar o dinheiro do Brasil, vão colocar em outros países. O Brasil vai ser oficialmente o país com o imposto mais alto do mundo. Se você já achava ruim a taxação da Shein, se você já achava ruim todas essas taxas novas que o Haddad criou, os tributos novos, essa nova reforma tributária, a reglamentação que está prestes a ser votada, é a coisa mais grotesca que você possa imaginar. E o pior de tudo, infelizmente vai ser aprovado. A única coisa que nós podemos fazer, e aí eu te peço, conversa com os deputados do seu estado. Conversa com os deputados do seu estado e não esqueça os nomes de cada parlamentar que votar favorável a isso aqui. Isso aqui é uma aberração. Enquanto nós deveríamos estar nos direcionando a menos tributo, menos impostos, facilitando a iniciativa privada que possa gerar mais empregos, não. O que nós estamos fazendo é impedindo que a população queira empreender. Ninguém vai querer empreender mais. Mas os impostos são simplesmente abusivos. É muito triste ver o que está acontecendo. Infelizmente, eu não vejo... A gente vai tentar colocar algumas emendas, só que a gente sabe que vão ser barradas. E mais uma vez, o povo brasileiro, trabalhador, vai ter que trabalhar muito mais para sustentar um estado incompetente, ineficiente, que ao invés de retornar em benefícios da população, não. Dá dinheiro para irmãos Batistas, que já delataram Lula, dá dinheiro para grandes empresas, para os bancos. O governo que veio para ajudar os pobres está... Desculpa, eu vou falar mesmo. Parabéns para você que fez o L. Parabéns. 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 Convertidos. Parabéns. 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 Legenda por Sônia Ruberti